Olá, meu nome é Carlos, eu sou consultor de vendas da Onduline. Vou te apresentar agora a telha Onduline clássica, conhecida também como a telha ecológica. A clássica é o produto mais tradicional da Onduline. Feita de celulose e impermeabilizada com asfalto, ela tem 2 metros de comprimento por 95 centímetros de largura, com área total de 1,9 metros quadrados e área de cobertura útil de 1,54 metros quadrados. Leveza e economia. Com apenas 3,4 quilos por metro quadrado, a telha clássica pesa 5 vezes menos que as telhas de fibrocimento e até 10 vezes menos que as de cerâmica, ou seja, ela é muito fácil para carregar e leve. Legenda por Sônia Ruberti